Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, da Autodidatas Academy. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dos seus estudos, você já se deparou com uma imagem onde você tinha que se lembrar dos aspectos dessa imagem? Como, por exemplo, as partes do crânio do ser humano, os ossos da garganta, um esquema, a localização no mapa dos estados e das capitais. Todas essas coisas onde existe uma informação e essa informação está plotada, está colocada em um mapa e você tem que se lembrar dessas informações, podem ser facilmente automatizadas e decoradas com a repetição espaçada. Então, eu tive uma seguidora chamada Joyce Pereira, ela mandou um e-mail para mim, e se você quiser saber como mandar um e-mail para mim, é só ir lá no site autodidatasacademy.com e está lá, contatos, você vai lá e manda a sua dúvida para cá. E ela me fez a seguinte pergunta. Eu gostaria que você fizesse um vídeo mostrando como se usa e ela falou ali o nome da ferramenta. Então, nesse vídeo aqui, o que eu vou fazer é um tutorial sobre como utilizar. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é que o nome do aplicativo é Anki, esse que está na imagem. Anki, o nome do aplicativo. Você tem que ter ele no seu computador, não uso ele no Android, apesar de que eu consigo fazer revisões por ele pelo Android, mas eu não coloco cards por ele. Show de bola? Então, o tutorial vai ser voltado aqui para quem usa o Anki no computador. Se você já utiliza esse sistema aqui que eu vou te mostrar e utiliza ele no Android, coloca aí da possibilidade dele para usar no celular, ok? Então, é o seguinte, eu estou aqui, vem comigo para a tela do computador. Esse daqui é o meu Anki, esse aplicativo que você está vendo aqui na sua tela. Show? Então, se você não tiver esse aplicativo, você vai ter que ir. Tem aí na descrição o link, beleza? Bom, estudante, agora na hora da edição que eu percebi que pegou demais o som do WhatsApp que estava aberto aqui no computador e ficou com aquele monte de toque e toque que quando alguém manda uma mensagem para você faz esse som. Eu não consegui tirar na edição, então peço desculpas a vocês por causa desse monte de toque e toque que vai aparecer aí umas três ou quatro vezes a partir de agora. Aqui, Anki Web e você vai fazer o download desse aplicativo para o seu computador. Show de bola? Tem aqui todas as leções e tudo mais. Você vai baixar ele e vai acessar ele. Para acessar, você precisa de uma conta, de um e-mail. Se você quiser que eu faça um outro tutorial explicando ali como fazer o cadastro e tudo mais, coloca aqui na descrição. Mas você vai fazer o download desse aplicativo aí. Com ele no seu computador, ele vai ficar assim. Cadê? Essa daqui é a imagem dele. Está vendo? Essa é a imagem dele. Você clica duas vezes e abre o aplicativo. Com ele aberto, você vai ter vários decks ali, ok? Se você não tiver nada, já que você está criando agora, você vai criar aqui, clicar em criar um baralho, ok? E eu estou aqui no baralho, no deck de psicologia. Você pode estar em qualquer outro deck que você queira. Eu estou aqui no deck de psicologia. Eu vou adicionar, cliquei aqui em adicionar. Tenho uma imagem aqui que eu separei para a gente aqui, para você. E eu quero memorizar todas as palavrinhas aqui. Essa área aqui é o suco singulado. Essa palavrinha aqui é o corpo caloso. Beleza? Como que eu vou decorar isso daqui? Então, o Anki, ele é um código meio aberto. Ou seja, outros programadores, eles conseguem criar ferramentas que dentro do aplicativo resolvem problemas específicos. O meu problema aqui é que eu gostaria de ter tudo isso daqui escondido e ter uma pergunta. O que é esse negocinho aqui? E aí eu tenho que lembrar que é o córtex cerebral e depois vai me mostrar se é ou não. Aí eu tenho feedback instantâneo. É isso que eu gostaria. Tem como fazer? Tem como fazer sim. Como que a gente faz isso? Para fazer isso, para esconder essas informações nas imagens, você vai precisar baixar um complemento. complemento. Adriano, eu não sei o que é complemento. É essa negócio, essa adição ao programa. O programa já está ali, já dá para usar, mas você pode fazer uma adição nesse aplicativo. Show de bola? Essa adição vai funcionar da seguinte forma. Com o Anki aberto, você vai vir aqui em ferramentas, ok? E você vai em preferências. Você vai em complementos, quer dizer, complementos, ok? Clique em complementos. Todos os meus complementos tem aqui, só dois, ok? E você vai ir em adicionar complementos. Clicou em adicionar, você vai em explorar extensões. Vai abrir uma... Vai abrir o site do Anki, onde lá nesse site tem todos os complementos possíveis para essa versão do Anki que eu tenho, a 2.1. Olha, tudo isso daqui é um complemento. Então, o que você vai procurar aqui dentro? Tem várias opções, então não fica meio que paralisia por escolhas, não fica paralisado. Você vai procurar esse daqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Ó, você vai, você tá no computador, né? Você clica em Ctrl F, ok? E você vai clicar, você vai escrever I, M, A, G, E, O. Achei, ó, viu? Image Occlusion, Occlusion, Occlusion? Enhase for Anki 2.0, 2.1, ok? Essa daqui, ok? Image Occlusion. Cliquei nele, e tá aqui, ó. É isso que você quer. Você quer ter uma imagem e os nomezinhos escondidos, e você vai ter que se perguntar o que é isso daqui, o que é isso daqui, o que é isso daqui. E aí você responde e você se testa pra ver se é realmente aqui, ó. Show de bola. Como é que você baixa esse complemento? Você vai procurar aqui o código, ó, esse código aqui. Você vai clicar nele, copiar. Você volta no Anki, ok? E cola o código bem aqui. Eu já tenho, olha só, o Image Occlusion, o Enhance, blá blá blá. Eu já tenho ele, então não preciso baixar novamente, mas é só colocar o código e clicar em OK. Entendeu tudo certinho? Eu vou clicar em cancelar, eu já tenho ele aqui. Quando você faz isso, você fecha o Anki e abre ele novamente. Depois você vai ali em adicionar, igual eu falei no início, e coloca a sua imagem lá dentro que você quer se lembrar. Vai ter aqui no cantinho, tá escrito aqui, ó, Add Image Occlusion, Ok? Ou Ctrl Shift O, ou Q, não sei. Você clica ali e vai abrir uma pasta para você achar no seu computador essa imagem. O que você pode fazer? Você vem aqui, seleciona a imagem e clica em Ctrl C, ou Ctrl X, que fica melhor ainda. Ok? Você copiou a imagem para a sua área de transferência. Então vamos usar o aplicativo. Como é que a gente vai fazer? eu vou copiar essa imagem. Copiei a imagem para a área de transferência. Ah, Adriana, não sei o que é área de transferência. Aí está te faltando conhecimentos básicos de informática básica. Cliquei no aplicativo, olha só, essa é a imagenzinha que vai aparecer no seu card, está vendo aqui? Essa imagenzinha. Clicou nela, ó, clicou nela. copiei para a área de transferência. Cliquei na imagenzinha, aquela imagem que eu acabei de capturar para a área de transferência aparece aqui. Esse botão aqui vai mover ela, ó, viu? Esse botão aqui embaixo. Cliquei nele aqui, show. Aí eu quero o quê? Esconder esses nomes aqui. Você vai pegar um objeto, ok? E você vai clicar, simples assim, show? Simples assim, e você vai escondendo esses objetos. Maravilha! Não tem muito segredo, é só ir escondendo. Clicou, escondeu. Ficou bem. Clicou, escondeu. Clicou, escondeu a medula. E o cerebelo, clicou, escondeu também. Show? Aqui você tem que prestar atenção numa coisa, porque aqui embaixo está escrito Add Cards, ou seja, adicione cartas. Tem duas opções, duas opções. A primeira opção, Hide All, Guess One. O que está escrito ali? Esconde tudo e adivinhe uma. ou seja, tudo isso daqui não vai aparecer, só vai aparecer para você responder uma de cada vez. Ou seja, imagina a situação, vai aparecer essa imagem tudo escondido para você e uma delas você tem que adivinhar. Aí vai ter lá, destacado ela, adivinha essa. Aí você, ah, esse daqui é o cerebelo, sei lá. E aí, você se testa para ver se acertou. Show? A outra opção está escrita Hide One, Guess One. Ou seja, ela vai te mostrar todas as opções, ou seja, todos esses quadradinhos vão desaparecer e só uma das palavras vai estar escondida e você tem que adivinhar qual que é. Então você tem que ver qual que é a sua estratégia. Você quer que todas estejam desaparecidas, escondidas, e você tem que adivinhar uma enquanto todas as outras estão desaparecidas? Ou você quer que todas estejam visíveis e uma só esteja apagada? Essa é a primeira opção. A segunda opção que vale mais a pena é que você faça as duas opções. Como assim? Você clique aqui, olha bem para a tela, porque assim que eu clicar ela vai aparecer ali, tantos cards adicionados. Vou clicar nessa daqui, Hide All, Guess One. Esconda todas e eu tenho que adivinhar somente um. Cliquei. Olha, apareceu lá. 10 cards ad ads. Ou seja, 10 novos cartões foram adicionados a isso daí. Eu cliquei ali. Se eu clicar ali de novo, mais 10 vão ser adicionados. Aí eu posso o quê? Clicar na outra opção onde o quê? Onde um só será escondido e os outros vão aparecer para mim. Então eu consigo treinar todas essas áreas. eu consigo treinar a área da minha cabeça que vai se lembrar apenas de uma opção, sendo que todas as outras estão visíveis e vou conseguir treinar também a área onde todas estão escondidas e eu tenho que adivinhar qual delas que o software está me mostrando. Eu vou te mostrar na prática aqui. Vou clicar, ó, mais 10 adicionados. Vou fechar aqui, Close, fechei. Vou fechar aqui também, ó, agora eu tenho 20 novos cards para revisar. Vou clicar em Estudar para te mostrar como fazer na prática e apareceu ali, ó, olha só, um deles está o quê? Está destacado. Um deles está destacado. E os outros estão apagados. Isso aqui é como se estivesse me fazendo uma pergunta. Qual que é essa área aqui que está escondida, que está destacada? Essa área aqui, sei lá, deixa eu chutar aqui, é o, neocórtex, é o, é o córtex cerebral, ok? Errei, né? Errei. Se eu errei, eu clico em errei. Cliquei em errei, apareceu a segunda. Aí vai de novo, suco, lá, lá, lá. Errei, acertei, bom. E aí ele vai fazendo isso, ok? Deixa eu passar várias só para você ver a próxima, o próximo estilo. Viu? Aí esse é o próximo estilo, onde todas são mostradas, apenas uma está escondida. E isso é muito legal, porque você vai ter duas associações à mesma coisa. E isso vai te ajudar a memorizar bem mais. Porque pensa só, isso daqui é questão de segundos que você vai olhar para o card. Você vai olhar, ah, é o córtex cerebral, né? Aí você, ah, clicou ali, ah, é o córtex cerebral, acertei, passei para o próximo. Aí já continua, entendeu? Dois segundos eu respondi. Ah, eu errei, beleza. Cliquei ali que eu errei e depois vai mostrar para mim novamente. Então, não tem esse negócio de, ah, eu estou fazendo muito card. Não, se o card é bits, igual eu falo para você fazer, faça bits por vez, você adivinha o bits e continua. E isso vai fortalecendo a sua memória no longo prazo. Então, estudante, você já usava o Anki na sua estratégia de estudos? Saiba que o Anki é uma das ferramentas que mais funcionam para resolver o problema da curva do esquecimento. A curva do esquecimento, eu explico um pouco mais sobre ela lá dentro do treinamento gratuito 11 Estratégias Avançadas de Estudos que você pode ter acesso clicando aqui no link da descrição. Ok? Eu quero também dar um recado para a Joyce Pereira que mandou o e-mail para mim. Obrigado demais pela sua pergunta. Eu fiz o vídeo e te respondi. Se não tiver ficado claro, manda para mim novamente uma outra maneira de articular que eu posso gravar uma atualização desse vídeo aqui. Se você quiser saber mais sobre o Anki, coloque as suas perguntas ali embaixo. E uma coisa que me ajuda bastante é se você leia a pergunta depois que você escrever. Porque, às vezes, quando eu leio as dúvidas que vocês mandam para mim elas estão mal articuladas e eu não consigo nem entender o que está escrito lá dentro. Está entendendo? Então, me ajuda muito se você acabou de escrever você vai lá e dá uma leitura você lê novamente aquela frase para ver se realmente faz sentido aquilo lá ou não. Por esse vídeo é isso. Espero que tenha sido útil para vocês. Espero que ajude vocês a memorizar e a decorar a porra toda e conseguir construir essas memórias de longo prazo das informações que vocês precisam estudar. Pessoas que estão se preparando para a medicina pessoas que estão se preparando para a geografia vão usar bastante essa informação inclusive para vocês terem uma ideia essa técnica aqui é claro com outro software diferente é utilizada para pessoas que estão tentando reconhecer a presença de câncer no organismo humano no nosso organismo pessoas que estão visualizando aqueles raios X tá entendendo? Então é uma maneira ótima de treinar médicos e novos médicos é uma maneira ótima de treinar geógrafos arqueólogos astrônomos que estão tentando encontrar padrões em imagens inclusive é uma das maneiras que pilotos de avião eles são treinados para em microsegundos encontrarem ou não algumas falhas ou tomarem decisões baseados em um cenário que é jogado neles imediatamente e eles tem que lidar com isso e aqui está uma ótima forma de treinar esse ambiente e de maneira volumosa ou seja vários cards vários cards vários cards vários padrões vários padrões vários padrões e uma maneira rápida então eu recomendo demais da conta que você utilize esse aplicativo dentro da sua estratégia de estudos e se você não tem ainda uma boa estratégia eu recomendo que você entre lá no estratégia de estudos avançadas que lá eu vou te ensinar melhor como é que você quais são as melhores estratégias que pra mim vão te ajudar a aprender de uma maneira muito mais eficiente por esse vídeo é isso tchau 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 tchau